Mano, sinceramente, Dona Lourdes, não estou entendendo. Ah, não entende? Não, realmente não entendo. Por que a senhora está gritando desse jeito comigo desde que eu cheguei aqui? Mas vou mostrar por que não entende. Que isso? Mãe, que isso? Agora vai entender tudo. Que isso, mãe? Mãe, larga essa vassoura, mãe. O Beto não me tem culpa que eu já te disse, mãe. Mas culpa de quê, Tancinha, Ana? Eu só vim fazer uma visitinha. Fala se faz de besta também, né, Beto? Mas besta? Mas por que besta? Porque levaste a minha filha para o Rio de Janeiro. Não se faz isso com uma moça de família. Absolutamente. Você deve ter algum engano aqui, Dona Lourdes, algum engano? Não, não é que engano, Beto, lixou os carguretos. Beto, já me contei tudo para a mãe. Contou, é? Sim, contou, cachorro, sem vergonça. Larga essa vassoura, mãe já disse que o Beto não me tem culpa. Mas eu posso explicar tudo direitinho, tudo direitinho, Dona Lourdes. Se não se faz isso com uma mãe, não se faz isso com uma mãe. E você também não teria que ter ido com ela ao Rio de Janeiro. Sem vergonça, tu também. Mas nós já conversamos disso, mãe. Só que conversamos, que conversamos. Los dos são semvergonça. Que hace una madre en una situación como esta? Que hace una madre? Ai, que inferno também. Agora você deixou de cismar com o Tadeu, resolveu cismar que eu tenho alguma coisa com o teu pai? Está pensando que eu sou o quê? A cortesã do Araxá? Mas que tormento. A cortesã do Araxá? Você fala, fala e não me convence de nada, não. Pois é azar o teu. Olha aqui. Mesmo que eu tivesse alguma coisa com o teu pai, você não tinha nada a ver com isso. Como que eu não tinha, Camila? Não tinha. Desculpa. Você não me faça perder a paciência, Camila. Mas é muito engraçadinho você, né? Eu já perdi a minha. Por que você não pode perder a tua? Isso significa que você tem alguma coisa com ele, não tem? Não, mãe, Chiquinho, que coisa... Você tem, é claro que tem, não tem? Ai, meu Deus do céu, mas que provação. Você pensa que eu não reparei o jeitinho que aquele italiano sem vergonha saiu daqui? E que jeito que aquele italiano sem vergonha saiu daqui? Ressabiado. Saiu daqui ressabiado como se quisesse se esconder de alguma coisa. É? Pois ele estava se escondendo. Ah, então estava se escondendo, hein? Estava sim. Estava se escondendo da tua mãe que veio aqui me atormentar a paciência. Quem é que esteve aqui? Tua mãe. Dona Aldonza Gutierrez de Pádua. Veio aqui, ficou me ofendendo o tempo todo. Você quer saber mais? Eu já estou cheia da tua família, viu? Cheia, até aqui. A minha mãe esteve aqui. Não há indiretos. Uma madre de família não merece passar por isso. Me toma mais um golinho de água, mãe. Por favor, dona Aldonza, acredite em mim. Olha, olha, toda a nossa viagem foi tudo dentro do maior respeito. Mas como o maior respeito, chiquitito, uma moça solteira não se vai ao Rio de Janeiro com um nome que não seja seu marido? Tu não é meu irmão, não é meu irmão. E o pior, os vizinhos estavam lá e viram os dois juntos no Rio. Minha filha vai quedar falada por toda a vizinhança. Ah, mãe, também não é assim, né? De repente ninguém fala nada. Como não falam que são todos os linguarudos? Minha filha está perdida, chiquitito. Não, 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 por favor, não, por favor, dona Aldonza, não, também não é assim. Olha, eu vim aqui porque eu realmente queria conversar com a senhora. Aliás, eu, para falar a verdade, eu nem sabia que a senhora já estava sabendo que... Bem, que eu e a Tancinha, a gente tinha ido para o Rio de Janeiro. Mas isso só reforça a minha decisão. Que decisão, Beto? Bem, Tancinha, eu... Na verdade, eu vim aqui... Ah, eu queria... Eu queria pedir para a senhora, dona Aldonza, e para toda a sua família, e principalmente ao Guel, se ele estivesse aqui... Pero no está. Que queres pedir, chiquitito? Permissão. Eu... Bem, eu... Eu gostaria muito de namorar a Tancinha. Beto! Permissão. Permissão para namorar. Pero o que estão fazendo desde o dia que ele aterraçou um melão na cabeça? Bom, a gente tem se encontrado, mas agora é diferente, dona Aldonza. Com esse tempo todo que passou, eu... Eu... Eu me afeiçoei a Tancinha. Eu... Eu compreendi que a Tancinha é uma moça especial. Ela não é uma garota qualquer. Ela realmente é uma moça de família. Olha, para falar a verdade, Eu me apaixonei por ela. Eu gostaria muito de... Bem, de namorar com a Tancinha. Mas eu gostaria de fazer tudo dentro dos conformes, dona Aldonza. Tudo dentro... Tudo direitinho. A senhora me compreende? É muito... Eu... É muito.